Não pula esse vídeo, porque esse vídeo pode ser a diferença de você terminar o ano de 2019 de uma maneira incrível, realizado, realizada, ou terminar da mesma forma que você começou no inglês. Você já deve saber que o inglês é muito importante, já deve ouvir isso há muito tempo. Mas você sabia que com o inglês você pode ganhar até 66% a mais do que uma pessoa que não fala inglês? Sem contar que você pode viajar, conhecer o resto do mundo, conhecer novas pessoas, conseguir um emprego melhor, até uma promoção no emprego que você já tem. O inglês abre portas. E eu estou te falando isso porque talvez a maior chance para você falar inglês pode cair no seu colo agora mesmo. Eu quero te convidar para a Semana do Inglês da Vida Real, uma série de vídeos que eu gravei aqui, nos Estados Unidos, onde eu moro. Onde nesses vídeos eu vou te mostrar que falar inglês é possível sim, e muito mais simples do que você imagina. Não é esse bicho de sete cabeças. E eu vou te mostrar como que é o inglês da vida real. Não esse de livros aí que já estão ultrapassados e métodos fossilizados. O inglês das ruas que você fala aqui no dia a dia. Essas aulas vão ao ar a partir do dia 11 de março. Mais uma vez, dia 11 de março. E para você participar, basta você fazer um cadastro que é gratuito e muito rápido, simples. E fazer a sua inscrição. Para se inscrever é só clicar em algum botão que vai estar aqui perto do vídeo. Eu já ensinei no meu curso inúmeras pessoas a falarem em inglês, o Inglês da Vida Real, em menos de seis meses, e você vai encontrar isso nessa semana também. Então chegou a hora de você destravar o seu inglês de uma vez por todas. É só clicar e fazer o seu cadastro. E eu te vejo na Semana do Inglês da Vida Real. See you there. Bye bye.